Fala turma, tudo tranquilo? Rafael Rocha, técnico oficial da Avonics e hoje eu tô com um problema, galera. Tô precisando lavar essa caixa de roda aqui com um pouco de barro, algumas áreas aqui com graxa e eu tô precisando resolver isso aqui de forma rápida e fácil e hoje eu vou escolher a linha Vintex, galera. Primeiro produto que eu vou usar aqui pra remover esse barro vai ser o Alomax na diluição 1 para 10. Vou pulverizar em toda a caixa de roda e vou fazer depois um enxágua. Depois eu vou usar o Removex pra poder fazer a limpeza aqui de algumas áreas com óleo, com graxa, tranquilo? Eu vou fazer a diluição aqui. Eu vou estar usando um copo de roda da Avonics, que aqui são 1 litro de solução pronta. Eu vou estar colocando aqui 100ml pra poder fazer essa diluição. Tô usando aqui, ó, o Alomax. Vamos colocar aqui 100ml. Galera, e agora eu vou colocar o Alomax aqui dentro do copo. Galera, lembrando, esse copo, ele suporta produtos alcalinos e produtos ácidos tranquilamente, ok? Galera, agora eu vou completar o copo com água. Até completar o leito. Galera, e agora vamos fazer a pulverização do Alomax já diluído em toda a caixa de roda. Vamos aguardar o tempo de ação dele, que é em torno de 2 minutos. Galera, passados os 2 minutos, eu vou fazer enxague. O cinegrafista agora vai ter que se afastar um pouquinho pra gente poder fazer enxague e não bater produto aí nele, ok? Música 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 Galera, seguindo a mesma diluição do Alomax, eu vou estar usando aqui o Removex na diluição também 1 para 10, para terminar de remover ali alguns pontos de óleo e graxa que eu percebi ali na parte da suspensão, ok? Então eu vou fazer a diluição aqui, vou colocar 100ml de Removex. 100ml de Removex e vou colocar também o recipiente que também pode ser usado sem problema nenhum. 100ml de Removex. E agora eu vou completar o reservatório também com o Alomax. Música Galera, agora vamos fazer a aplicação do produto aqui já diluído, pronto pra ser aplicado. Música Lembrando galera, eu só apliquei nessa área porque na parte superior não tem graxa. Então não há necessidade de estar aplicando esse produto, tranquilo? Música Música Essa microfibra também ela vai te auxiliar a identificar se tem alguma área com sujeira ainda, ok? Vamos verificar, eu já passei aqui bastante, microfibrazinha limpinha, perfeito. Então quer dizer que a minha lavagem de caixa de roda foi eficiente. Então secou aqui ó, após o processo de limpeza usando o Removex e a Alomax, eu vou pro processo de proteção. Além de proteção da Vintex, tem duas opções aqui. Primeira opção, o V-Flex, é um produto que é usado pra proteção de caixas de roda e chassi. É um produto que vai ter uma proteção média aí em torno de um mês. E qual é a grande vantagem dele galera? Pode ser aplicado em chassi e caixa de roda numa aplicação única. Já se você tá precisando de um produto que deixe as caixas de roda pretinhas, dê uma revitalizada no plástico e precisa de um custo-benefício ótimo, o produto certo é o Eco Black. É um produto que pode ser diluído aqui pra ser aplicado na caixa de roda. O produto sendo aplicado puro vai dar um brilho bacana na caixa de roda. E se você diluir até a diluição 1 para 4, vai deixar aquele aspecto de caixa de roda sem muito brilho. Aquele aspecto de caixa de roda original ali, novinha, saída da fábrica. Tranquilo? Galera, a minha opção hoje eu vou de Eco Black na diluição 1 para 3. Tranquilo? Bora lá fazer a diluição do produto? Pra essa caixa de roda eu vou estar colocando aqui 100ml de Eco Black. E mais 200ml de água. Vamos completar aqui. Estou aqui com o produto já no nosso copo de aplicação de produto, personalizado aqui em Vonitz. Claro, é da nossa Snow Fan da Vonitz, mas pode ser usado aqui tranquilamente. Com o vanizador e aplicação. Galera, aplicação feita. Lembrando de algumas informações. Esse produto não pode ser aplicado aqui na parte do freio, ok? Porque isso pode acontecer ali, algum problema na segurança no momento de frear o carro. E outro, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. E sempre tem conteúdo novo pra você. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí